Tite vê a pressão no Flamengo aumentar depois da derrota para o Palestino. E a pressão aumenta também, com a possibilidade de Jorge Jesus ficar livre depois do contrato com o Aulau, a partir de junho. O técnico flamenguista vai ser demitido? Ainda não. Mas é possível, sim, que ele deixe o clube ao término do contrato de Jorge Jesus. E aí, com a situação do Flamengo complicada nesta temporada, especialmente na Copa Libertadores da América, a saída de Tite está cada vez mais próxima. Rames Rodrigues, ele tem mais um ano e dois meses de contrato, um ano e um mês, na verdade, de contrato com o São Paulo, mas a saída do jogador colombiano de 32 anos nunca esteve tão perto de acontecer. E olha que no início do ano ele chegou a pedir para deixar o tricolor paulista. No entanto, a saída de Rames Rodrigues pode acontecer ao término, ou melhor, no início da próxima janela de transferências do futebol internacional. O jogador pretende voltar à Europa, especialmente por não estar nos planos do técnico Luiz Subeldir. Ele nem sequer foi relacionado para enfrentar o Cobrechal na noite desta quarta-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores. Ainda no São Paulo, Alexandro, lateral esquerdo de 33 anos, que pertence a Juventus, pode chegar ao CT da Barra Funda. O jogador tem contrato com o clube italiano até 30 de junho de 2024 e é possível, sim, que ele receba em breve uma proposta para assinar um pré-contrato com o São Paulo. E aí eu vou dar detalhes sobre este assunto envolvendo o Alexandro. E aí duas situações que eu já tinha comentado sobre ambas ontem e eu consegui confirmar. O goleiro Cássio, que pertence ao Corinthians, tem 36 anos, tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2024, ele vai receber uma proposta do Cruzeiro. A mesma situação é a de Felipe Coutinho, meio atacante de 31 anos, que hoje defende as cores do Aldo Raio do Catar por empréstimo, mas pertence ao Aston Villa e tem contrato com o clube inglês até 30 de junho de 2026. Os dois jogadores também estão na mira do Cruzeiro. Então, Cássio e Coutinho. E o Cruzeiro deve apresentar uma proposta pelos dois atletas. Bom, eu vou trazer todos os detalhes sobre estes assuntos neste vídeo que é um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom TIAGO20 e ganhe 20% de bônus num depósito limitado a R$ 100. Quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível? Procure o doutor Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Vou tirar aqui rapidinho, vocês vão ver. Fiz o meu no último dia 10 de abril. Muito satisfeito com o resultado e o cabelo está crescendo. A peruca está ficando boa de novo. Estou ficando cabeludo novamente. Bom, trazer primeiro a informação do técnico Tite. E aí, é uma informação exclusiva. Eu consegui conversar com fontes ligadas ao Flamengo para poder trazer estes detalhes a você. Se você acha que esta informação vale a sua inscrição, se inscreva no canal. Eu vou dar detalhes para que vocês saibam todos os detalhes sobre a situação envolvendo o Tite. Bom, a situação é a seguinte. Tite tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024. No entanto, ele vive um momento conturbado à frente do rubro-negro carioca. Desde que venceu o estadual de forma invicta, o Flamengo tem encontrado alguns problemas neste início de temporada. O Flamengo venceu o jogo final do estadual por 1x0 sobre o 9 Guaçu. E aí, desde então, ele teve jogos contra o Palestino, Atlético-Goianiense e São Paulo. Três vitórias. Empatou com o Palmeiras. E aí, depois desse empate com o Palmeiras, que foi na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo passou a ter muitas dificuldades na temporada. O Flamengo perdeu para o Bolívar. O Flamengo foi derrotado pelo Botafogo. O Flamengo venceu o Amazonas, mas teve empate contra o Red Bull Bragantino. E foi derrotado pelo Palestino. Então, nos últimos cinco jogos do Flamengo, são três derrotas, um empate e uma vitória. E, por tudo isso, o técnico Tite passa a ser bastante pressionado nos bastidores do clube. Ele não será demitido. Esqueçam a demissão do Tite neste momento da temporada. Não é desejo da diretoria comandada pelo Rodolfo Landim. Mas a pressão sobre o Tite aumenta cada vez mais. Ainda mais que, a partir de junho de 2024, o português Jorge Jesus, de 69 anos, que foi campeão com o Flamengo em 2019, venceu o Libertadores, Campeonato Brasileiro e Campeonato Carioca, o português Jorge Jesus fica livre do contrato com o Al-Ilau. Ainda existe uma indefinição sobre a renovação contratual do Lusitano com o clube da Arábia Saudita. E é possível, sim, que ele chegue à Gávea para assumir o clube no lugar de Tite. Então, neste momento, o torcedor precisa entender que Jorge Jesus surge como uma sombra ao técnico Tite. Essa sombra hoje é muito mais para o torcedor do que, de fato, para a diretoria do Flamengo. A diretoria do Flamengo, por diversas vezes, teve a oportunidade de contratar o Jorge Jesus, mas optou por não contratá-lo. No entanto, hoje ele surge novamente como uma sombra para Tite no banco de reservas do Flamengo. E aí, esse momento vivido pelo treinador, pelo técnico Tite, pode culminar numa saída dele. Lembrando, o Tite está no Flamengo desde outubro do ano passado. São 37 jogos nesse período à frente do rubro-negro-carioca, com 22 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. O Flamengo, no período, marcou 57 gols e sofreu 21. Tite começou o ano muito bem, de forma invicta, mas acabou perdendo essa invencibilidade na Libertadores. E já são três derrotas nesta temporada, que acaba culminando em bastante crítica ao trabalho desempenhado por Tite. Agora, vou trazer detalhes sobre a situação de Rames Rodrigues. O meio atacante, que está no São Paulo desde julho do ano passado, ele não consegue engrenar. E aí, não consegue engrenar sob comando de nenhum técnico. A última vez que ele ficou à disposição do técnico Luiz Subeldia, foi justamente no empate por 0x0 com o Palmeiras. Ele não jogou ou não esteve à disposição do treinador em outras partidas. O que faz com que, nesse momento, ele surja como um nome que é preterido no elenco do São Paulo. Para que você, torcedor, tenha ideia, ele esteve à disposição contra o Águia de Marabá, esteve à disposição contra o Vitória e também está à disposição agora contra o Cobressal. No entanto, por opção da comissão técnica, ele não foi relacionado para essas partidas. Então, a ausência do Rames Rodrigues nesses jogos vem mostrando que ele não é um jogador que está nos planos da comissão técnica do Luiz Subeldia. E, assim como aconteceu no início do ano, quando ele não estava nos planos do Thiago Carpini, o Rames Rodrigues quer deixar o São Paulo. É desejo do jogador ter uma nova oportunidade para que ele tenha mais minutos. E isso ele imagina que pode conseguir deixando o clube depois do início da janela de transferências que se dará entre junho e julho de 2024. Então, Rames Rodrigues não deve permanecer no São Paulo. O jogador de 32 anos está insatisfeito com a baixa minutagem e, nesse momento, pretende deixar o clube. O mais provável é que, a partir da próxima janela de transferências, de fato, ele tente encontrar uma nova proposta. E aí, se Rames Rodrigues está de saída, um outro experiente jogador pode estar de chegada ao tricolor paulista. O lateral esquerdo, Alexandro, de 33 anos, tem contrato com a Juventus até 30 de junho de 2024. Renovou com o clube pela última vez em dezembro de 2018. Ele deve receber uma proposta do São Paulo em breve. São Paulo ainda não enviou esta proposta, mas é possível, sim, que o tricolor paulista envie uma proposta de pré-contrato ao lateral esquerdo, que é torcedor de São Paulo. Então, existe essa possibilidade de tentativa do tricolor paulista na contratação do Alexandro. E aí, chegaria o lateral esquerdo para reforçar o elenco comandado pelo técnico Luiz Subeldia. Hoje, o São Paulo tem o garoto Patrick e o Wellington. Lembrando, o Wellington tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2024 e a renovação está bem distante de acontecer. Então, por isso, o tricolor paulista prepara, de verdade, uma proposta por Alexandro. Mais uma informação importante e exclusiva aqui do canal do Thiago Fernandes, já que muita gente está falando sobre observar o jogador. Eu garanto, o São Paulo vai enviar uma proposta pelo Alexandro, lateral esquerdo. E agora, para finalizar, a situação envolvendo o Cruzeiro e o interesse em dois jogadores. O goleiro Cássio e o meio atacante Filipe Coutinho. O Cruzeiro deve apresentar uma proposta ao Corinthians pela contratação do goleiro Cássio. Por quê? Porque Cássio perdeu espaço no Timão. Embora seja um ídolo da história do clube e tenha conquistado muitos títulos importantes defendendo as cores do Timão, o Cássio passou a ser reserva do Corinthians. Inclusive, na vitória de ontem sobre o Nacional do Paraguai, o Cássio ficou no banco de reservas para que o garoto Carlos Miguel fosse o titular do elenco comandado pelo técnico Antônio Oliveira. Então, nesse momento, existe a possibilidade de uma proposta apresentada pelo Cruzeiro para tirar o Cássio, goleiro de 36 anos, do Corinthians. Lembrando, como ele tem um contrato com o Timão até dezembro de 2024, não seria necessário um investimento tão elevado para que esse goleiro deixasse o Timão nesse momento. Então, o Cruzeiro entende que é possível, sim, tirá-lo do Parque São Jorge. O Cássio é um goleiro que fez história no Corinthians, venceu Libertadores, Mundial, Campeonato Brasileiro, Recopa Sul-Americana. Tem todos os títulos que você possa imaginar. Está no Corinthians desde dezembro de 2011. E é um nome que agrada muito a nova gestão do Cruzeiro. Lembrando, essa informação foi trazida inicialmente pelo meu amigo, meu irmão, Everton Guimarães. E aí, para finalizar a situação, o Cruzeiro também é interessado na contratação de Felipe Coutinho, meia-atacante de 32 anos, aliás, de 31 anos, desculpa, ele fará 32 anos no dia 12 de junho. Meia-atacante de 31 anos, que pertence ao Aston Villa da Inglaterra, e está emprestado ao Aldo Raio do Catar desde setembro da temporada passada. Ou melhor, desde setembro do ano passado, já que a temporada no futebol catare se encerra em junho deste ano. Ele tem contrato de empréstimo com o Aldo Raio até 30 de junho de 2024. E o Cruzeiro está disposto, sim, a apresentar uma proposta pelo Felipe Coutinho. É possível que essa proposta seja por empréstimo, já que ele não está nos planos do Aston Villa. E aí, seria mais fácil para o Cruzeiro apenas negociar o salário com o jogador. Então, o Cruzeiro, nesse momento, pretende, sim, apresentar uma proposta pelo Cássio e uma oferta pelo Felipe Coutinho. Os dois jogadores estão nos planos da diretoria cruzeirense e podem chegar à Toca da Raposa na próxima janela de transferências. Isso só mostra que Cruzeiro pensa grande e quer contratar jogadores de nível internacional. Bom, o vídeo de hoje é isso, meus amigos. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Peço aí que, se você gostou desse vídeo, que você se inscreva nesse canal. E aí, você ative o sininho aqui embaixo, dê o like no vídeo, compartilhe esse vídeo com os amigos, que é sempre muito importante para o meu trabalho. Bom, um beijo para vocês e até a próxima. E aí, você ative o sininho aqui embaixo.